Começa no dia 14 de janeiro a centésima nona edição do Campeonato Paranaense. São 12 clubes na disputa, confira algumas curiosidades. Teremos várias figuras conhecidas no campeonato. No Rio Branco de Paranaguá, o atacante Jobson é uma das esperanças de gol do Leão da Estradinha. O ataque do Cianorte, outro tradicional clube do interior, terá como camisa 9 Zé Love. João Anderson, com passagens pelo São Paulo, Inter, Cruzeiro, deve ser o companheiro de ataque de Zé Love, lá no Cianorte. No Cascavel, o comando do ataque será de Cavani, não aquele, mas sim o Alencar Cavani. No Azuris, lá de Pato Branco, o famoso é o técnico, Tcheco, com passagens por diversos times grandes do Brasil, é o treinador. E a grande novidade no campeonato desse ano será o Aruko. Isso mesmo, o campeonato paranaense terá um time chamado Aruko Sports Brasil. É uma equipe de Maringá que vai disputar a elipse pela primeira vez em 2023. O Aruko é um clube novo, foi fundado em 2020, apesar de ser paranaense, ele tem referências japonesas. O mascota é esse samurai aqui, e a palavra Aruko quer dizer caminhar lado a lado em japonês. Música 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 Obrigado.